A polícia acaba de prender... Atenção, bota aqui a imagem que eu vou falar com o delegado. A polícia acaba de prender o cara da moto que deu 15 tiros no cara do carro. Atenção! Deu 15 tiros no secretário de esporte lá da cidade de Emas. Só que a informação é essa. Eu tô com o delegado já, não é isso? É o doutor, como é o nome dele? Procão? Doutor Enio! Doutor Enio, boa tarde, doutor Enio. Obrigado por o senhor nos atender. Doutor Enio, o cara foi preso a isso, delegado? Esse aqui é um suspeito. Boa tarde, Samuco. Agradecer a oportunidade aqui de esclarecer a toda a população de Patos e do estado da Paraíba a respeito de mais essa prisão. É positivo, Samuco. O indivíduo, a gente, através da Delegacia de Homicídios de Patos, com o auxílio do Núcleo de Inteligência da Polícia Civil, a gente conseguiu monitorar desde o momento da execução, a gente conseguiu alcançar esse indivíduo e acionar a Polícia Rodoviária Federal no estado do Ceará, para onde o indivíduo estava em fuga. Ele foi interceptado. Nós estamos com a equipe de campo que, nesse momento, está indo para a localidade para pegar o indivíduo, detê-lo e trazer para Patos para que ele seja autuado ainda em flagrante, porque a equipe não parou desde ontem, então configura o flagrante da elite. Esse indivíduo ainda tem mais três mandados, esse acusado ainda tem mais três mandados de prisão expedidos pela comarca de Patos. E aqui, Samuca, ressaltar o brilhante trabalho dos policiais civis da Delegacia de Homicídios de Patos, sob o comando do delegado Aprânio, que, mais uma vez, foi assim o ano de 2022 todo, mais uma vez, continuando com um trabalho excelente, conseguiu esclarecer esse homicídio em praticamente 24 horas e prender mais um homicídio. Doutor Enio, eu recebi uma informação que o motorista do carro que foi assassinado ontem, o Alessandro, tinha ido matar esse rapaz da moto na casa dele, aí não encontrou ele, aí vazou a história para o cara da moto que saiu atrás dele e matou. E disse que esse, o secretário de esporte de EMA, o que foi morto, já tinha praticado alguns crimes e debaixo do banco do carro dele, tinha uma arma. Procede, doutor Enio. Olha, todas essas informações, Samuca, ainda são muito cedo para a gente estar afirmando. As investigações, elas vão ser aprofundadas a partir da prisão desse acusado. Então, qualquer informação preliminar nesse sentido, ela é leviana no momento para ser divulgada. É claro que existia, sim, uma intriga antiga, uma inimizade entre vítima e acusado, possivelmente ocasionada essa intriga por dívidas, mas a gente vai confirmar isso melhor dentro do prazo de 10 dias, em torno de 10 dias, que aí vamos receber os laudos também para confirmar a quantidade de disparos e toda a motivação que ensejou essa execução. Doutor Enio, muito obrigado, viu, por o senhor nos atender, parabéns pelo trabalho, um abraço em todos os patoenses, tem um trabalho em Paulo Costa também, nosso repórter. Quando eu for em Patos, eu vou lhe conhecer para tomar um cafezinho com o senhor aí na delegacia, viu, doutor Enio? Vamos, a honra será nossa aqui em recebê-lo, e Paulo Costa já faz às vezes muito bem, um grande parceiro, um grande amigo nosso, estar na labuta diária aqui, a gente tenta, mesmo diante das dificuldades, estar sempre em contato. Queria, para finalizar, Samuta, só agradecer a todas as forças policiais de Patos, a Polícia Militar, o Porto de Bombeiro Militar, a Polícia Penal, que nesse trabalho conjunto, desde o ano de 2022, da 15ª Delegacia Seccional, em que ela tivesse a maior redução em número de homicídios do Estado da Paraíba. Então, merece ressaltar isso e o nosso agradecimento. Um abraço, doutor. Parabéns pelo trabalho. O doutor Enio tem feito um trabalho muito grande, muito bom, na região aí de Patos. Tão esclarecido, tudo já concluído, não é? Você vê na imagem, o cara desce da moto. Bota em tela cheia, por favor, só para a pessoa que está em casa entender, para quem não assistiu ontem. O cara estava nesse carro aí, parou no sinal em Patos, o cara encosta na moto e dá 15 tiros nele. O delegado está apurando, mas hoje de manhã, a informação que o delegado também não quis adiantar muito, né? Que o cara que morreu ontem, que levou os 15 tiros, tinha ido de manhã na casa do outro lá para matar ele. Aí o cara soube, vazou a informação, aí ele saiu atrás do cara. Ele disse, espera aí, eu vou morrer hoje? Não. Vou levar ele primeiro. Aí se encostou no carro e meteu 15 tiros. Disse que... O delegado falou, né? Uma rixa entre os dois. Diz que os dois eram a quintura, né? Era a quintura. Tem aquele tato que diz, olha, muitas vezes um cara é babo, ameaça matar um em outro, mas também se ele pegar um cara doido, sangue quente, o cara leva ele primeiro, né? Foi o que aconteceu aí. Acaba disse, eu vou levar primeiro. É brincadeira. Diz que eu soube hoje que os dois são quintura. Tanto que morreu quanto que matou. É todos dois quintura, né? O cara é quintura. Então está esclarecido o trabalho da polícia. O suspeito acabou de ser preso agora no estado do Ceará. Vai ser recampeado para a Paraíba. E aí ele vai ser ouvido e vai dizer porque matou. Qual foi o tipo de dívida que ele tinha? O que foi que houve? Por que é inimizado entre os dois?